Olá, Lisanda Zanotto aqui para falar sobre um tema bastante, talvez, desconfortável e indigesto. Como superar uma traição? Como lidar com o fato de que você, de repente, descobre que você não é mais tão insubstituível quando achou que fosse, quando descobre uma traição no relacionamento? A verdade é que nunca foi tão fácil trair. Desde que a internet entrou no jogo, desde que a gente tem acesso imediato às pessoas, nunca foi tão fácil trair. Mas a verdade é que também nunca foi tão fácil descobrir uma traição. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque a última pesquisa que eu fiz me mostrou que 82% dos meus alunos e alunas, porque eu tenho alunos homens também, são pessoas que se separaram ou que acabaram o relacionamento porque descobriram uma traição, viveram uma traição no relacionamento. Sejam muito bem-vindas, é uma alegria ter vocês aqui. Carla, Terezinha, Zilma, Maria Eliane, um beijo, que saudade. Fabiana, Flávia, tem um monte de aluna minha aqui, que legal. Oi, Pri, você me ajudou muito, obrigada. Oi, Jorge, obrigada também por você estar aqui. Vamos esperar a galera chegar? Para a gente falar um pouco sobre... Esse tema, né? Que é um tema que gera bastante polêmica. Muitas vezes as pessoas me perguntam, primeiro, por que as pessoas traem? O que as pessoas buscam fora do relacionamento? É impressão minha ou a minha câmera está meio torta? Acho que não, né? Vamos ver. Ah, sim. Vamos ver. Nossa, tadinha da minha planta, ela está meio caidinha hoje, né? Terezinha, ela está meio mortinha. Então, por que as pessoas traem? O que as pessoas buscam fora do relacionamento? É possível reatar um casamento após uma traição? E por que é tão difícil superar uma traição? Por que é tão difícil, é tão dolorido a gente suportar a dor de termos sido traídas ou traídos? Como eu acabei de falar, nunca foi tão fácil trair, né? Por quê? Porque hoje... Aliás, antes de a gente falar em traição, a gente precisa tentar identificar o que é infidelidade nos dias de hoje. Vou limpar meu óculos, está um pouco sujo. O que é infidelidade nos dias de hoje? O que você considera infidelidade? Ter uma relação sexual com alguém fora do casamento? Ok. Falar com alguém, pensar que você está transando com alguém é considerado traição no seu relacionamento ou era? Trocar mensagens pelo WhatsApp com alguém é traição? Assistir pornografia é traição? Tem gente que considera traição, tem gente que não considera traição? Primeiro, então, a gente tem que definir o que é infidelidade. Porque dependendo do tipo de relação que você tem, para algumas pessoas, algumas coisas são consideradas infidelidade e outras não. Então, de acordo com esse espectro do que é infidelidade e do que não é, o percentual de pessoas que traem no casamento varia de 25% a 75%. Vai depender do que é considerado uma infidelidade pelo casal. E desde que vivemos com essa maravilha que é a internet e a tecnologia, é muito fácil trair. É muito fácil conhecer pessoas, o que antes era muito difícil, porque você precisava sair, você precisava se expor. Hoje não. Hoje é você e o seu celular e o mundo à tua disposição, disponível para você. Então, é muito mais fácil trair, né? Vocês concordam comigo? Porém, o outro lado da moeda diz que também é muito mais fácil descobrir uma traição, né? Porque tá aí, né? É só você pegar o celular, é só às vezes você abrir uma caixa de e-mail, é só você observar o comportamento da pessoa. Então, as relações extraconjugais estão causando muitos problemas nas relações. Por quê? Porque ficou mais fácil trair, mas também ficou mais fácil descobrir. Mas nunca na história da humanidade, uma relação extraconjugal trouxe tanto dano psicológico para os envolvidos nessa relação. O que você quer dizer com isso, Lisandra? Eu quero dizer que traição existe desde que o casamento existe. Fato. Certo? Mas, antigamente, as relações se estabeleciam, a gente pode falar de muitas décadas atrás, as relações se estabeleciam por interesses comerciais, interesses de manter o sobrenome da família, interesses de manter a herança da família no mesmo sobrenome. Então, os casamentos, as relações eram um acordo, certo? Era um acordo financeiro, um acordo entre famílias, entre sobrenomes, arranjos. E aí, a expectativa de suprir o teu lado emocional, você ia buscar fora do casamento. Geralmente, os homens tinham relações extraconjugais e as mulheres cuidavam da família e serviam o homem. Era assim que se estabelecia. E tá tudo bem. Hoje em dia, as pessoas casam porque elas querem se casar, porque elas se amam, porque elas se apaixonam, porque elas idealizam uma vida juntos, certo? Certo. Então, elas vão buscar a sua realização pessoal nessa relação. Eu projeto nessa relação tudo o que eu busco num companheiro, tudo o que eu busco numa vida a dois. Certo? E aí, quando a traição acontece, é como se ela colocasse em xeque tudo o que você viveu ao lado dessa pessoa. Então, por exemplo, eu recebo alunas que tiveram, às vezes, estavam casadas há 15, 16 anos. E aí acontece e o marido sempre foi presente, um bom pai. E aí, de repente, aparece uma história de um caso, uma relação extraconjugal. E essa é a primeira verdade que eu vou falar hoje, né? As três verdades sobre a traição. E a primeira verdade é que as pessoas desvalidam tudo o que elas viveram, né? Então, um ato transgressor põe em xeque tudo o que você viveu ao lado dessa pessoa. E eu tô trazendo isso não como certo ou errado, não como uma defensora. Então, você é a favor da traição, não tem a favor do encontro. Eu tô falando como as coisas acontecem. E trazendo algumas questões pra gente refletir e construir isso juntos, né? Vocês sabem que eu sou psicóloga, que esse é o meu trabalho. Eu só trabalho com relacionamentos. Eu tenho um programa que chama SES Divórcio. Eu tenho um programa que chama Separei Agora. Aqui em cima desse vídeo aqui tem um link pra você saber como eu posso te ajudar nesse momento. Porque hoje o meu trabalho é todo voltado. É ajudar pessoas que estão passando por um processo de separação a se reestruturarem emocionalmente, fisicamente na sua vida e psicologicamente. Porque a separação pode ser sim um trauma e um grande trauma, né? E quando um trauma não é cuidado, quando um trauma você não dá atenção pra ele, ele pode te trazer danos futuros. Mas isso a gente fala numa outra live. Hoje a gente vai falar sobre traição, certo? Então, acontece que você tem um bom relacionamento e depois de algum tempo, anos passaram, um caso vem à tona. Você descobre que o teu companheiro ou que a tua companheira está tendo um caso extra-conjugal. E aí a primeira grande verdade é que as pessoas colocam em xeque tudo o que elas viveram. É como se elas se perguntam, elas me perguntam, Lisanda, então quer dizer que tudo o que eu vivi foi uma mentira? Tudo o que eu acreditei, tudo o que eu sonhei, nada daquilo foi verdade. E esse pode ser... Pode ser bem difícil se você olhar pra esse momento desse jeito. Porque aí de verdade a tua casa, o teu castelo vira areia. Tudo aquilo que você viveu, você desvalida, você coloca, questiona. E aí você entra numa crise existencial, aí você pode entrar numa depressão profunda. Porque é como se você, sabe, olhasse e falasse, mas como assim? Então essa pessoa me enganou a vida toda. A primeira verdade é que não. Muito provável que essa pessoa não te enganou a vida toda. É muito provável que essa pessoa cometeu um ato transgressor, ela cometeu uma traição. E aí nesse momento, o melhor que você tem a fazer, se você ama essa pessoa e essa pessoa te ama, é vocês buscarem o que essa traição quer dizer sobre a relação de vocês. Em que momento vocês se desconectaram? Em que momento vocês se perderam aí no meio do caminho e foi um pra cada lado? A segunda grande verdade que eu quero falar hoje é sobre por que as pessoas traem. A gente acredita que é por sexo, mas as pessoas traem muito mais por desejo do que pelo sexo em si. O que isso quer dizer? As pessoas traem muito mais pelo desejo de conexão com alguém, de conexão emocional, desejo pelo novo, desejo pela liberdade, desejo de serem vistas, desejo de serem ouvidas, pelo desejo de viver intensidade, de viver algo novo. Então, as pessoas traem mais pelo desejo de resgatar alguma parte delas que elas deixaram em algum momento da vida pra trás, né? Do que pelo sexo em si. Também traem por desejo sexual, também se sentem atraídas, mas não é só o sexo que envolve uma relação extraconjugal. E aí tá um grande porquê de a gente se questionar, entender, refletir e tentar junto com essa pessoa, se é que existe essa possibilidade, né? Reconstruir essa relação. Eu já vi alguns casais que a relação, que uma traição fora do casamento, realmente ela só veio mostrar que aquela relação já tava morta há muito tempo. Aquela relação já não existia há muito tempo. Isso pode acontecer em outros relacionamentos, pra outros casais. Uma traição traz à tona conversas que precisavam ser feitas por esse casal, coisas que não eram ditas há muito tempo. Então, reconectou. Então, necessariamente um caso extraconjugal sempre trará o fim do relacionamento? Não. Essa é a terceira verdade. Não. Não é porque uma traição aconteceu que o seu casamento deve acabar. E eu vejo muitas pessoas sofrendo muito, mas muito mesmo, porque ainda amam o seu ex-companheiro ou sua ex-companheira, né? E aí a traição acontece e como a moral e os valores dessa pessoa impede que ela continue casada com o homem que a traiu, ela sai dessa relação, mas tudo que ela mais deseja na vida é estar com essa pessoa. E aí causa um conflito interno muito grande. E a verdade é que uma relação não precisa acabar devido à relação extraconjugal. É claro que essa reconstrução dessa relação vai ter que ser feita a quatro mãos. Os dois têm que querer. Não adianta só um querer e o outro tá nem aí, né? Então, a quatro mãos a gente consegue reconstruir, mas quase que através de um novo acordo, de um novo casamento. É como se aquelas duas pessoas tivessem que casar novamente. Certo? A Silvana tá vivendo esse conflito, então que bom que você tá aqui ouvindo essa live. O que mais que a gente vai falar aqui sobre infidelidade e traição? Então, qual seria, Elisandra, se eu acabei de falar que as pessoas traem muito mais por desejo do que por sexo, propriamente dito. Então, qual seria a definição mais apropriada para a infidelidade? Toda relação extraconjugal, a infidelidade, ela contém três elementos. Uma relação extraconjugal, ela contém três elementos. Uma relação secreta, uma conexão emocional em qualquer grau com a outra pessoa e uma alquimia sexual. Então, precisa ter esses três elementos para configurar um ato de infidelidade. Certo? A gente tem um ideal romântico, onde a gente espera que uma pessoa preencha uma lista infindável das nossas necessidades. Certo? E a gente quer que o nosso companheiro seja o nosso melhor amante, o nosso melhor amigo, o nosso melhor pai, um confidente, fiel, um suporte emocional, que nos traga aventura, que seja interessante. E, ao mesmo tempo que nos traga intensidade e diversidade e novidade, que ele também nos traga estabilidade e segurança. E, para falar bem a verdade, é difícil encontrar um parceiro que supra todas essas nossas expectativas. E, aí, vem a nossa frustração com relação aos nossos parceiros, às nossas parceiras, né? Por a gente criar um ideal e esperar muito de um relacionamento, né? A gente sempre vai para os relacionamentos achando que esse relacionamento é o fim da nossa... A gente acredita que o casamento é um destino final, né? Opa, casei, então aqui vou ficar pro resto da vida, até que a morte nos separe, né? E, aí, quando uma separação acontece, uma traição acontece, é isso que acontece com a gente, né? A gente se desestrutura, a gente bota em xeque tudo que a gente viveu ao lado dessa pessoa, a gente demora e leva muito tempo para se reestruturar e se reorganizar. A gente pode até colocar em xeque e viver mesmo uma crise existencial. Você coloca em xeque os teus valores, tudo que você acreditava, né? Eu escuto muito isso. Então, tudo que eu acreditava, tudo que eu achei que era verdade, não é mais. Então, não é algo pequeno de se lidar, né? Não é fácil superar uma traição, mas existe uma alternativa saudável. Existe um jeito mais equilibrado e menos doloroso e menos traumático de você passar por isso. Talvez, essa história que você esteja vivendo, se você está me ouvindo e essa é uma história de traição, de dor, de sofrimento, e você esteja se identificando com tudo isso que eu estou falando, talvez tudo isso esteja acontecendo na sua vida para você aprender mais sobre você e sobre os relacionamentos. para você, de repente, reconstruir essa tua história com essa pessoa ou não, ou para acabar de vez e você amadurecer emocionalmente, desenvolver mais recursos emocionais e aí, numa próxima relação, construir uma relação diferente. O importante é que sempre que você vive algo parecido com isso, uma traição na relação extraconjugal, você sempre vai poder escolher ou se colocar como vítima dessa história, a pobre coitada, a enganada, a humilhada, a traída, ou o pobre coitado, o humilhado, o traído. Ou você pode escolher olhar para isso e falar, hum, ok, o que eu preciso aprender com tudo isso? Por que isso está acontecendo? De que maneira nós cocriamos a dinâmica dessa relação? O que está acontecendo aqui? E, geralmente, quando as traições acontecem, a gente consegue chegar num nível de tanto... É assim, é tão ruim que, ao invés de a gente fazer boas perguntas para o parceiro, a gente faz aquelas perguntas que nos judiam ainda mais e que nos massacram ainda mais, a gente quase que perde a nossa dignidade e acaba fazendo perguntas erradas. Quantas vezes você transou com a pessoa? O que você fazia com ela? Então, quer dizer que você fazia isso com ela e nunca fez comigo. Quando, na verdade, o que a gente devia saber é o que te levou a ir buscar outra pessoa. O que está acontecendo entre a gente que te levou a ter desejo, seja lá de quê, de atenção, de ser visto, de viver algo diferente, que não está acontecendo aqui nessa relação. Então, pode ser, sim, uma bandeira vermelha para sinalizar coisas que não estão andando bem e aí vocês reconstruírem, ou uma bandeira vermelha, uma bandeira preta que vem dizer não, realmente essa relação não tem mais o que ser recuperada. Eu vi aqui o Flaviano falando que essa é uma fala da Esther Perel, sim, é uma fala da Esther Perel. Eu faço muitos cursos dela, aprendo muito com ela. Ela fala muito sobre infidelidade e é muito bacana o ponto de vista dela. Que legal que você conhece ela, Flaviano. O que mais? E aí? E aí, então, estamos aqui falando sobre traição e de como que a gente supera isso, né? Perdão é quando esquecemos? A Priscila perguntou. Então, Priscila, as minhas alunas, elas, assim, algumas pessoas querem muito perdoar e algumas pessoas têm muita resistência em perdoar, né? Então, são dois lados da mesma moeda. Então, algumas pessoas têm pressa de perdoar, mas eu não consigo perdoar e eu quero perdoar e eu quero perdoar e é uma ânsia por perdoar como se perdoar fizesse ela esquecer daquilo, né? E outras pessoas falam, mas eu não vou perdoar nunca, nem por cima do meu cadáver eu perdoo. Então, percebe que são dois lados da mesma moeda. Na verdade, o perdão, eu falo que o perdão é igual tomar banho. O perdão, a gente, é como se a gente tivesse que perdoar todos os dias. Toda vez que vier a tua memória, toda vez que você lembrar, toda vez que você sentir raiva, toda vez que você sentir essa mágoa, você vai ter que lembrar de perdoar. Porque perdoar não quer dizer que você esqueceu, não quer dizer que você aceitou o que a pessoa fez, não quer dizer que você se resignou. Só quer dizer que você escolhe não viver com essas emoções tóxicas dentro de você, que você escolhe se livrar e deixar ir essa história que não te leva a nada a ficar presa, certo? Então, perdoar não é esquecer, porque é muito difícil você esquecer algo que marcou tanto a tua vida. Talvez perdoar seja tirar dessa situação esse afeto ruim, né? Esse afeto de mágoa, esse afeto de, sabe, de ressentimento, né? É quase que neutralizar. Mas esquecer não. Eu acho que esquecer é pouco provável que você esqueça algo como isso, né? O que você pode fazer, que é diferente, você pode reprimir isso. E aí você não quer lembrar, porque você não quer pensar. E aí é um outro mecanismo de defesa que vai te proteger. Então, às vezes aquilo é tão dolorido que você não consegue lidar, que aí você nega ou reprime. E aí sim você até apaga da tua memória, tá? O que você diz sobre aqueles homens que sempre traem com diversas mulheres? Uai, Adriana, eu digo que são homens que sempre traem com diversas mulheres, né? Seria muito irresponsabilidade minha eu julgar ou categorizar esse tipo de homem. Porque eu acho que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem os seus porquês, né? Então, o que eu digo que são pessoas que têm esse tipo de escolha, que fazem esse tipo de escolha, né? O que vem daí, a gente teria que se aprofundar, conhecer, né? Fazer, de repente, um processo terapêutico, né? Por aí. Também acho que a traição é um vaso que sempre terá uma trinca. Vale a pena? Então, Renata, eu falei um pouco disso já aqui. Não sei se você chegou agora. Mas o que eu falei é que existem algumas relações que renascem depois de uma traição, depois de uma relação extraconjugal, independente de qual parte traiu. Existem relações que renascem das cinzas, sabe? E é um novo casamento, é um novo acordo e precisa ser feito a quatro mãos, né? Os dois precisam querer. Mas é isso, é um trabalho, né? Vai ter lá uma marca na história. É igual se você pegar, experimenta se você tiver aí um papel e um lápis na sua mão. Pega o lápis e faz um risco no seu caderno. Risca, certo? Aí depois você vai e apaga esse risco. Você vai apagar o risco que você fez de lápis, certo? Mas a marquinha do risco, ela vai estar lá. A marquinha do risco, ela vai estar sempre lá. Aquele papel que você acabou de riscar nunca mais será o mesmo. Então, obviamente, depois que uma traição acontece, esse casal nunca mais vai ser o mesmo. Mas ele pode sim ser um casal que se relaciona melhor do que se relacionava antes. Certo? O que mais que tem de pergunta aqui? Dresa, eu realmente não tenho essa estatística. Você que falou um caso em mil retomar a traição. Eu não tenho essa estatística, eu nunca fiz essa pesquisa. O que eu sei é que é possível, ok? Agora, como é que funciona, eu não sei. Eu nunca tive acesso a nenhum tipo de pesquisa nesse sentido. E eu também nunca fiz. O que mais? Verdade, dói na alma, leva um tempo. Leva um tempo, sim. Então, é isso. Eu vim aqui pra gente refletir um pouco sobre o que é infidelidade. Algumas verdades, né? Existe algum senso comum sobre traição, Sobre relação a essa conjugal. Mulher que trai é puta. Homem que trai é galinha. E aí a gente embarca nessa coisa de que todo mundo fala a mesma coisa. E aí quando acontece com você, Você vê se é você que traiu, Você vê que você não é nem tão puta Quanto as pessoas falam que uma mulher que trai é puta. De repente você nunca foi puta. Nem perto disso. E aí aconteceu uma relação, Você traiu seu marido. Ou de repente você sempre foi um cara super bacana, Super fiel, décadas casado. E aconteceu isso e aí você vira um galinha do dia pra noite. Serve uma reflexão. E aí tudo que você viveu, Tudo que você se dedicou, Tudo que você foi, A mulher que você foi, Não existe mais. A partir de agora você é uma Padia Que traiu seu marido. Vale a pena a gente refletir. Vale a pena a gente pensar quais são os julgamentos que a gente tá fazendo. Né? Contra a gente mesmo, Contra as pessoas. Porque às vezes acontece na casa da gente. Né? E aí quando acontece na casa da gente, Tudo muda de cor. Né? Tudo muda de... As etiquetas mudam, Os julgamentos, As embalagens mudam. Né? A gente precisa aprender muito com isso. Talvez você esteja aqui. Hoje eu chamei a galera que tá acompanhando, O meu mini treinamento, Pelo WhatsApp. Então eu sei que tem muita gente aqui, Que se cadastrou pra receber o meu conteúdo pelo WhatsApp. Eu tô disponibilizando um conteúdo gratuito pelo WhatsApp. E aí hoje eu chamei a galera pra vir pra essa live. Então eu sei que tem muita gente aqui, Que tá acompanhando lá o conteúdo, Tá acompanhando o meu treinamento, E tá aqui. Que legal. Então se você veio pelo WhatsApp, Me dá um oi aí, Pra eu saber. Que bom que você veio. Uma alegria ter você aqui. Oi, Carlota. Beijo. A Silvana fez uma pergunta difícil aí, né Silvana? Por que os homens tendem a trair Quando suas esposas estão grávidas? Tendem, Silvana? É uma tendência dos homens? Às vezes... Oi, Flaviano. Tudo bem? Às vezes a gente generaliza as coisas a partir da gente, né? Aí às vezes a gente vive isso, Ou a gente vê alguém próximo vivendo, E a gente acredita que então todas as pessoas Passam por isso. Eu não sei se é uma tendência, tá? Eu não posso afirmar. Eu nunca vi esse dado. Eu sei que eu pego pessoas que estão vivendo isso. Estavam grávidas e o marido traiu. Ou pego maridos que estão tendo relação extraconjugal com a mulher grávida. Mas eu não sei se é uma tendência. Assim como eu já vi muitos maridos, Eu conheço muito mais maridos que não traíram mulheres grávidas do que que traíram. Então eu não sei se é uma tendência, tá? Eu tenho muito cuidado em categorizar, em generalizar, em julgar. É muito complicado. É muito... É muito... É muito irresponsável da nossa parte A gente sair categorizando as pessoas, né? O que mais? Adoro seus vídeos. Obrigado. Flaviano, que bom que você tá aqui. O Flaviano é um aluno meu super disciplinado. E aí ele vai lá e eu atraso meus vídeos no meu programa E ele me cobra, me manda e-mail. E aí eu quero pedir desculpas aqui publicamente pro Flaviano, né? Porque ele entrou em um dos meus programas E eu tive muitos problemas pra subir os vídeos. Eu tive muitos problemas com a edição. E eu atrasei pra caramba, né, Flaviano? Mas ele foi extremamente paciente e gentil. E nem me xingou. Ele só mandava uns e-mails assim me cobrando. Mas ele nunca me xingou. Então, obrigado pela tua compreensão. Viu? De verdade. Que bom que você tá aqui pra eu poder te pedir desculpas. O que mais? A Mari fez outra pergunta difícil. Por que os homens traem com garotas de programa E não encaram como traição? Então, Mari. Eu falei isso no começo dessa live. O que umas pessoas consideram infidelidade e outras não. Então, assim, eu atendo pessoas que consideram infidelidade Se o marido assiste um filme portográfico. Ela acha que ele tá traindo ela. Se o marido vê fotos de mulher pelada em algum grupo do WhatsApp. Ela pode considerar uma traição. Tem mulheres que não. Só consideram um ato de infidelidade Se o homem teve, de fato, um ato sexual com alguém. Então, talvez alguns homens Justificam o fato de ter uma relação sexual com uma garota de programa Algo que não seja infidelidade Porque ele não se envolveu emocionalmente Talvez seja essa a justificativa Percebe, Mari, que precisa sempre entender Qual que é o entorno dessa pessoa Da onde foi que ela tirou essa conclusão Por que que pra ela Um ato sexual Com uma garota de programa não é E com uma mulher que não seja É Percebe como as pessoas São muito particulares Como elas fazem as suas construções Como é muito difícil a gente julgar E o que mais que tá aqui? Tentar a restauração Depois de uma traição É arrastar um luto eterno Sempre enterrar o cadáver Enquanto é você quem morre aos poucos Na luta de recuperar o defunto desse relacionamento Silvia Eu entendo que Você deve ter, durante muito tempo Tentado resgatar uma relação Depois de uma traição E deve ter sido muito difícil E com certeza é Não é fácil Mas pra algumas pessoas é possível Como eu falei Existe sim a chance Mas depende dos dois Se só um quer Se você quer Mas também você não consegue perdoar Aí é difícil mesmo Aí é como se você estivesse arrastando um luto Pelo resto da vida A Tatiana tá perguntando Como que faz pra fazer parte do grupo Não é um grupo É uma lista de transmissão Depois que acabar essa live Tatiana Eu coloco aqui O número do WhatsApp Pra você mandar uma mensagem E receber O E receber o conteúdo Pelo WhatsApp Tá bom? Mas Não consigo entender Tatiana É complicado mesmo Essa definição Então Eu vou Logo que acabar aqui Eu coloco O número do WhatsApp E aí Quem quiser receber Esse mini treinamento Pelo WhatsApp E outros conteúdos Que eu tô mandando É só mandar Um Número Uma Mensagem Eu quero para o número E você recebe Tá? Pra gente encerrar Essa live Ah Renata Obrigado Viu? Obrigado aí Pelo elogio Pra gente encerrar Essa live Eu quero muito Que você Conheça O meu trabalho E a maneira Que eu posso te ajudar Em cima dessa live Eu coloquei um link Que tá lá bit.ly Barra SOS Recomeço Clicando nessa página Vai ter um vídeo meu Falando Um pouco Da minha história Contando um pouco De como é que foi Que eu superei A minha separação E como que Hoje funciona O meu trabalho Eu tenho Quase 5 mil alunas Nos meus programas Então Antes de eu ir embora Eu queria te convidar A conhecer Porque talvez Esse seja o momento Talvez esse seja O seu melhor momento Pra olhar Pra Pra Tuas feridas emocionais Pra você olhar Pro que aconteceu Na tua relação E usar isso Como algo Pra te Fazer se desenvolver Pra ser uma mulher Mais forte Do que você era Antes Mais resiliente Mais preparada Pra entrar Num outro relacionamento Inteira E não pela metade Pra se envolver Com um outro parceiro Com uma outra parceira Pelas razões certas E não pelas razões erradas Por carência afetiva Por estar com uma Péssima autoestima Usar uma outra relação Como muleta Pra tuas frustrações Né Então Te convido A conhecer O meu trabalho Aqui em cima Tem um link Se você tiver Qualquer dúvida Também Nessa página Lá embaixo Tem um whatsapp Do meu suporte Que funciona Em horário Em horário De noite ao dia Esqueci Como é que chama O nome do horário Horário comercial E aí Você pode perguntar Qualquer coisa Lá pro suporte Se você tiver Qualquer dúvida Tá E é isso Espero que vocês Tenham gostado Do nosso conteúdo Como reciprocidade Mas sem qualquer Falta da verdade Eu realmente recomendo Os cursos da Lisanda Zanotto É o melhor investimento Que vocês farão Já fiz o SOS Divórcio Contato zero E o valor Nossa Flaviano Poxa Obrigado Obrigado Eu vou pegar Eu vou Eu vou te chamar Inbox qualquer hora Pra pegar o seu depoimento Sabe por que Flaviano Tem muitos homens Muitos homens Entrando nos meus programas Muitos E eu tô muito feliz Com isso Primeiro porque É muito legal Ver os homens Expondo as suas vulnerabilidades Porque até Bem pouco tempo atrás O homem não podia sofrer Os homens não podiam nem chorar Porque chorar é coisa de fraco E hoje Eu vejo os homens Quando eu comecei O meu trabalho Anos atrás Os homens nem entravam Nas minhas lives Os homens nem Nunca Ousaram Entrar nos meus programas Né O que O máximo que eu recebia Eram e-mails De homens Querendo fazer um atendimento Individual Ou pedindo ajuda Através dos e-mails Mas nunca Eles tinham a coragem De se expor E hoje Eu tenho Muitos e-mails Muitos homens No WhatsApp Nos meus programas Buscando ajuda Me mandando mensagem Entrando nas lives Deixando comentários E eu acho isso Muito bacana Muito bacana Porque é um jeito Tão Tão genuíno Tão verdadeiro De falar Que não é só A mulher que sofre E eu nunca falei isso O sofrimento Ele é pertinente Ao ser humano Né E às vezes Alguns homens falam assim Ah, mas você só fala Para as mulheres Você acha que os homens Não sofrem Eu tenho certeza Que os homens sofrem Tanto quanto as mulheres Né Eles lidam com isso De uma maneira diferente Mas não é que eu falo Só para as mulheres Porque eu acho Que os homens não sofrem Não é disso É porque realmente 95% do meu público Sempre foi feminino Foi sempre as mulheres Que buscaram o meu trabalho Então eu sempre uso O gênero feminino Então eu vou Eu vou te entrevistar Viu, Fabiano? E obrigado por você É Ter colocado aqui A tua generosa Contribuição E o teu E a tua experiência Dentro dos programas Né Eu fico muito feliz De verdade Em saber que De alguma maneira Os meus programas Te impactaram positivamente Que valeu a pena Que foi uma experiência positiva E fico muito Muito, muito, muito Feliz De verdade Obrigada A Carla A Carla é um Ela diz que a minha fã Número dois Né Mas ela é Uma querida Então até suspeitem aí Dos comentários dela Viu Porque Pode suspeitar Ela pode suspeitar A Adriana diz que adorou a live Que bom Adriana Fico feliz Tá vendo o link Tati Isso Aqui em cima tem o link Tá Aí lá tem um vídeo meu Assiste todo o vídeo Deve ter uns 20 Poucos minutos Assiste É legal Eu explico direitinho Como que funciona o programa Quais são os módulos Quais são os bônus Como é que é essa experiência Essa jornada Dentro do programa Flaviane está falando Sobre o contato zero Lembrei que preciso Que vê Que me diga Como faço Pra ter contato zero Com os filhos Flaviane Entra lá no programa Contato zero Tenho uma aula Só sobre isso Como estabelecer Contato zero Com os filhos O que mais? Amei a live Tudo que eu estou Precisando nesse momento Que linda Silvana Que linda Obrigada Pri A Pri também Vocês desconfiem De tudo que ela fala Porque É muito amor envolvido Daí você desconsidera Então A Carla colocou Que é bom Para as casadas Porque a Carla É casada E ela fez Todos os meus programas E é muito legal isso Não só a Carla Eu tenho algumas Alunas Que são casadas Que acompanham O meu conteúdo E é muito legal Sabe por quê? Porque essas pessoas Falam, Lisandra Ah, você tem que fazer Um programa Só para pessoas casadas Porque meu casamento Melhorou muito Depois que eu conheci O teu trabalho Depois que eu fiz Seus programas E aí No começo Eu até falava Mas como, né? Como que pode isso? Se eu falo para a pessoa Que está separada Para a pessoa que está casada Mas eu entendi Eu entendi Porque na verdade Eu cuido da pessoa E aí Quando a gente cuida da pessoa Todos os aspectos Da vida dela melhoram Às vezes eu chego Na escola da minha filha Para buscar ela E umas mães Vem, vem falar comigo Que estão assistindo Meus vídeos no YouTube Que entraram no meu programa E que fazem o marido Assistir os vídeos No YouTube E que estão adorando E que está super melhorando O casamento A relação E eu fico super feliz E é muito legal, né? Então É incrível como Reverbera, né? O negócio vai Vai atuando no mundo E você nem se dá conta De onde pode chegar Obrigado pelos ensinamentos Que linda, Kátia Obrigada pelo carinho A Kitty escreveu Sim, vale muito a pena A Lisandra me fez enxergar A vida com esperança De novas chances De ser feliz Kitty Que saudade Beijo A Kitty é minha aluna Lá de 2016 Veio no primeiro Não, no segundo evento Ao vivo Ai, ó Em breve vocês terão Novidades Evento Liberte-se Meu evento presencial Dia 23 e 24 De junho Mas ainda não está à venda Só para as alunas Só quem é aluna Que tem Que está podendo comprar Essa pré-abertura E aí depois eu abro Para quem não é aluna Tá? Mas então em breve Eu vou vir aqui Anunciar o evento E vocês Flaviano O que você acha De ir no evento Com a mulherada Esse ano? Se você estiver em São Paulo Ia ser muito legal, viu? Fica aí o convite Para você É... Sério, Carla Que seu marido está vendo? Ó, marcou Beijo para você Idê Linda Beijo Então é isso Já mandei beijo Para todo mundo Estou pior que a Xuxa hoje, né? Beijo Abraço Deixo vocês agora E espero que essa live Tenha contribuído De alguma maneira Para você refletir Alguns aspectos Da tua vida Tá? E... Eu acredito numa coisa Que em algum nível Estamos todos conectados Em algum nível Estamos todos Somos um E se alguém Em algum momento Deixa de sofrer Toda essa cadeia Também deixa de sofrer Enquanto em algum nível Alguém está sofrendo Todos estamos sofrendo Nessa nossa conexão Né? Então é muito legal Ver quando alguém fala Puxa, como você aliviou O meu sofrimento Porque se aliviou aí Aliviou aqui Aliviou para todo mundo Né? Aliviou essa Essa unicidade Né? Que existe Aliviou o sofrimento Dessa Desse ser único Dessa conexão Que existe Esse elo Que existe Entre a gente Certo? Então pode ter certeza Que alegrou Meu coração Ter visto Tanta coisa legal Aqui Tá? Antes de eu Encerrar Vou pedir Para vocês Compartilharem Vou pedir Para vocês Darem uns likes Porque esse é um jeito De o Facebook Entender que esse é um bom conteúdo E aí ele espalha Para o maior número de pessoas E aí mais pessoas Têm acesso ao meu conteúdo E é um jeito De eu divulgar O meu trabalho Então conto aí Com a colaboração Dos meus queridos ouvintes Obrigado Carnalta Pelos corações E quem puder Dar uns likes Coração Compartilhar Eu agradeço De coração Tá bom? Beijo Para vocês Uma ótima noite A gente se vê Tchau, tchau